Aê, esse daí é o canal hit dos fucs, o canal número um do Mandelão Eu falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de tabinha Eu que sabotei o copo dessa piranha, eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que dá de a onda Eu que sabotei uma bala boa, uma bala que dá de a onda Ela encarrega, que vira maluco Ela desce até o chão, olha que porra da mãe Olha essa mulher descendo até o chão Joga, 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 joga Então vem, flexona, vai, flexona Então vem, flexona Caralho, esqueci a letra, velho Então vem, flexona, vai, flexona Então vem, flexona Hoje eu quero VIP, manhã não posso sentar Hoje eu quero VIP, manhã não posso sentar Então vem, flexona, vai, flexona E aí é DJ NBK Esse é o nosso DJ TR WL Shake, gostoso E aí é DJ NBK E aí é DJ NBK